João Batista Vieira E o Jango se apiou do pingo, sentindo o peso da idade Quando as jamantas empezaram a cruzar onde ele cruzou O Jango emanou os arreios e no galpão se enraizou Quando a mágoa lhe esporeia e algum recuerdo prossegue Se enxerga fechando um boi em Conde de Porto Alegre Nos corredores da Pampa era um cavaleiro andante Assobiando uma vaneira com uma tropinha por diante Rondando tropa com chuva e tomando coice de raio Esse é o último tropeiro, o velho Jango paraguaio Por isso nos quatro tentos sempre deu mostra do braço Ventana que refugasse, vinha cabresto no laço Desatava o doze braças e com o pala em alvoroço Cruzava o rastro e botava bem no fino do pescoço O dia em que ele se for, amigos em seu enterro Vai se ouvir na voz dos ventos o te limpar com sincero E nos olhos negros da noite ninguém disse nem pensou Vai pingar o orvalho dos pastos dos campos que ele rondou Nos corredores da Pampa era um cavaleiro andante Assobiando uma vaneira com uma tropinha por diante Rondando tropa com chuva e tomando coice de raio Esse é o último tropeiro, o velho Jango paraguaio Dos corredores da Pampa era um cavaleiro andante Assobiando uma vaneira com uma tropinha por diante Rondando tropa com chuva e tomando coice de raio Esse é o último tropeiro, o velho Jango paraguaio Nos corredores da Pampa era um cavaleiro andante Assobiando uma vaneira com uma tropinha por diante Rondando tropa com chuva e tomando coice de raio Esse é o último tropeiro, o velho Jango paraguaio Esse é o último tropeiro, o velho Jango paraguaio